Tereza Brito, do PV, pela manhã faz caminhada na CEAP, antiga CEASA e atividade legislativa. À tarde, reunião de campanha e à noite, reuniões na Vila Ferroviária e no Parque Piauí. Silvio Mendes, do PSDB, pela manhã permanece em São Paulo e à tarde retorna para Teresina e realiza reunião com lideranças comunitárias. Lourdes Melo, do PCO, não informou a agenda. Geraldo Carvalho, do PSTU, pela manhã faz visita a sindicatos no centro de Teresina. À tarde, tem reunião de campanha. Wilson Martins, do PSB, pela manhã faz caminhada nos municípios de Lusilândia e Joaquim Pires e à tarde em Joca Marques e Madeiro. João Vicente Claudino, do PTB, pela manhã participa da inauguração do comitê da candidata Dilma Rousseff, do PT, em Brasília. O pastor Macedo, do PMN, não informou a agenda. Major Avelá, do PSL, pela manhã faz caminhada na Avenida Cajuína, visita ao Tribunal Regional Eleitoral e corpo a corpo no bairro Deus Quer. À tarde, visita os bairros da zona centro-sul de Teresina e à noite participa de culto na Igreja Assembleia de Deus. Romualdo Brasil, do PSOL. À tarde, entrevista no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde.